Olá, amigos e amigas do YouTube. Eu sou Glauco Werneck e hoje eu vou apresentar para vocês quatro dicas sobre como aprender política. É muito comum no dia a dia a gente ouvir as seguintes frases Eu não gosto de política. Ou eu não converso sobre política. Isso acontece, é algo muito comum, porque normalmente as pessoas não gostam de falar sobre aquilo que elas não sabem ou sobre aquilo que elas têm insegurança. Isso acontece comigo e com a grande maioria das pessoas. Por isso hoje eu estou trazendo para você quatro dicas essenciais para você aprender a falar sobre política e perder essa insegurança toda vez que você estiver diante de uma discussão que envolva política. Mas antes de eu apresentar esse conteúdo para você, eu quero te dizer que já está disponível o primeiro fascículo do meu manual de política. E para você baixar gratuitamente o primeiro fascículo, você vai acessar o meu site, clicar na aba manual de política ou clicar direto no link aí que eu vou deixar na descrição. E não se esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram. Agora chega de enrolação e vamos direto para as quatro dicas. A primeira dica é ouvir notícias de política. Então você vai selecionar uma rádio da sua preferência ou um podcast que fale sobre notícias políticas que você goste e vai começar a ouvir essas notícias diariamente. E para que isso não fique maçante para você, você pode começar a adquirir esse hábito, a ouvir as notícias enquanto você realiza as suas atividades do dia a dia. Como por exemplo, enquanto você lava a louça, enquanto você coloca a roupa na máquina, estende, dobra, varre a casa, etc. A segunda dica é ler notícias sobre política. Então você vai selecionar agora um site da sua preferência, um site de notícias, ou você vai começar a seguir nas suas redes sociais aqueles perfis de noticiários que você gosta. Porque aí você vai começar a ver essas notícias nos seus feeds, nas suas timelines das suas redes sociais. E então o acesso às notícias vai se tornar algo muito mais fácil para você. A terceira dica, e eu considero a mais importante, é conversar sobre política com as outras pessoas. Agora você já tem o hábito de ouvir notícias, ler notícias, é preciso que você coloque isso tudo para fora. Então quando você chegar no seu trabalho, ou quando você estiver em uma reunião familiar, ou sei lá, no happy hour com os amigos, onde quer que você esteja, é importante que você comece a falar sobre política. Porque dessa maneira você vai começar a perceber o posicionamento das outras pessoas e qual é a opinião que elas têm. E quais são também os argumentos que elas utilizam para manter aquela opinião. E por que esse é o ponto mais importante? Vamos supor que você ouviu, leu uma notícia, na hora de conversar você está com a sua opinião formada, não é verdade? Porém, durante o diálogo e a troca de argumentos, vai acontecer uma mágica. Pode ser que você discorde da pessoa, e isso vai fazer com que você reafirme a sua opinião quando você coloca os seus argumentos, ou pode ser que ao ouvir a outra pessoa, você comece a ficar em dúvida, e comece a pensar o seguinte, Poxa, será que essa pessoa tem razão naquilo que ela está falando? E talvez você mude até de ideia. Por que não? Essa é a mágica de colocar o que você aprendeu para fora com o hábito de conversar sobre política. Agora, a quarta dica é o que eu chamo de lapidação do diamante. Porque essa é uma dica difícil de você colocar em prática. Agora que você já tem o hábito de ouvir, ler e conversar sobre política, é hora de você começar a ler as obras clássicas de política. E eu tenho aqui para citar para vocês quatro obras que eu considero que são essenciais para essa lapidação do diamante. A República, de Platão, Política, de Aristóteles, Leviatã, de Thomas Hobbes e dois tratados sobre o governo de John Locke. Estas obras não são fáceis de ler, são leituras difíceis de você realizar. Porém, a partir do momento que você conseguir acessar o conteúdo dessas obras, eu te digo que uma outra mágica vai acontecer. Uma mágica muito mais encantadora. Anota o que eu estou te dizendo. Eu tenho certeza que, depois que você tomar contato com o conteúdo dessas obras e começar a relacionar e linkar todo o conteúdo com as notícias que você ouviu e começar a falar sobre esses autores numa conversa, você vai passar a ser considerado o intelectual da política, perante os seus amigos, familiares, e vai estar apto a discutir política a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.